Um homem de 36 anos foi morto a facadas depois de um baile. Um suspeito de 47 anos está preso. Repórter Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Já se sabe o que motivou esse crime? Olha, Casa Grande, o acusado aí, o autor do crime, não aceitava o fim do relacionamento, que até durou bastante diante do que acontecia, viu? Foram sete anos. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, a ex-mulher colocou um basta na relação por constantes agressões que sofria aí do ex-companheiro e contra ele, inclusive, já existia até um mandado de prisão, mas ele estava foragido. Até então, chegar nesse baile, né, esse acusado aí foi até essa festa, onde estavam o ex, perdão, a ex e o atual companheiro dela. Novamente, ele passou ali a fazer ameaças à mulher. Na volta pra casa, já na rua, ele surpreendeu os dois e partiu pra cima do atual companheiro com uma faca. Os dois começaram ali as agressões, mas a vítima acabou atingida na perna, numa artéria. A vítima, no caso, o homem de 36 anos, que é o atual companheiro dessa mulher, perdeu muito sangue, foi socorrido ao hospital regional, mas já chegou sem vida. O acusado do homicídio foi encontrado momentos depois, preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública de presidente Wenceslau, Casa Grande. É aquela velha história, né, a mente doentia que não aceita o não, que não aceita o fim do relacionamento e parte pra violência. A gente tá cansado de contar histórias como essa, né, Nakato? Algumas delas terminam em violência física e outras como essa, que terminam em morte. Olha só que ponto chega a possessividade do ser humano. Achar que uma pessoa é dona do outro, ninguém é dono de ninguém, pessoal. Ninguém pode ter ali o controle da vida do companheiro. Não deu certo, terminou, como Nakato falou. Foram sete anos que ficaram juntos. Não deu certo, cada um segue sua vida. Não adianta querer interromper a vida aí de ninguém por conta de uma situação como essa. Mas, infelizmente, enquanto a mente continuar doentia e tá cada vez pior, é isso que a gente vai continuar vendo. Obrigado, viu, Nakato?